Programa Fatos em Foco, oferecimento Café Donalice, assim se faz o melhor café. Guardiões Card, de plantão pela vida. Natural Life Professional, tornando o mais belo que já é lindo por natureza. Alô você, ligado aí na nossa programação, muito bem. Por aqui a gente começa não somente mais um programa, bem como a nossa jornada de assuntos inéditos do ano de 2015. Seguramente as principais festas, os eventos marcantes, acontecimentos sociais representativos, o gente de expressão. Enfim, muitos assuntos, muitos temas, muitas coberturas especiais estarão marcando a jornada desse ano que está inteirinho pela frente. E o convite já fica feito para você. Fique ligado aqui no programa, porque a gente faz questão aí da participação, da sua audiência. E seguramente você vai gostar do que nós vamos mostrar no decorrer de toda essa nossa jornada de programas inéditos, tá bom? Seja por Rio de Fora, por toda a região, outros estados brasileiros também. O programa está muito bacana. 2015 começa por aqui. Com a presença de lideranças empresariais, presenças políticas, destaques artistas, enfim. Uma noite muito gostosa e ao mesmo tempo a revista Expressão de Minas dando visibilidade a todos esses valores. O programa circulou bonito nessa festa e a gente apresenta os detalhes aí. Circuito Social. Oferecimento Verona. Qualidade total em segurança. Via Tel. Distribuindo qualidade para distribuir sempre. Bom, esse é o nosso primeiro programa do ano de 2015, reunindo aí a sociedade, os grandes acontecimentos. E, na verdade, nós estamos vivendo a noite que faz exatamente a entrega da revista, da conclusão do ano de 2014. Amigo Júlio Gobira está por aqui. Muito bacana você presente aqui na noite. E o objetivo é dar o pontapé inicial. Porque, na verdade, o ano começa dia 1º de janeiro. Mas, para alguns setores, começa hoje aí. Com certeza. A gente só tem a agradecer a oportunidade de estar aqui, participar desse evento maravilhoso, ser parabenizado pelo seu programa, pela sua pessoa. É muito gratificante para o cidadão de Rio de Fora e região estar participando do evento igual o seu. Bacana, Júlio. Você, mais uma vez, esteve aqui fazendo parte dos contemplados do ano. Empresa com 15 anos, resultado de trabalho. Muito trabalho, arregaçar mangas. A construção civil ainda se encontra num grande momento. Eu acho que, a partir do momento que a construção civil, a indústria da construção, comece a mostrar falhas e deficiências financeiras e econômicas em si, eu acho que, a partir daí, é que o Brasil vai se encontrar em verdadeiros problemas. Mas, enquanto a construção civil estiver no auge, o Brasil vai estar tendo uma sustentabilidade para que a gente possa dar o desenvolvimento e o crescimento daquilo que o Brasil merece. Legal. Bom ter você mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Você que é um grande parceiro e a gente está entregando essa revista bonita, onde a Jota Gobira está presente nos seus 15 anos. E vamos em frente. A luta continua. A nossa missão é fazer acontecer. Só te agradeço por tudo. Agradeço a oportunidade de ter ver a Autorosa na sua pessoa. E parabéns a todos os homenageados aí. Muito obrigado. Um programa muito bacana, inclusive fazendo a entrega da revista, uma noite com empresários, amigos, diversas personalidades que vieram aqui para compartilhar esse início de jornada. Bom, está aqui o amigo Jean Franco, da Independência Motors, da Honda, um parceiro já fidelizado com o programa. Aliás, Jean, nós estamos entregando uma revista aqui que mais uma vez traz uma premiação para a Honda, o Honda Dreams, a Auto Cilindrada. Enfim, o sistema envolvido com o produto Honda, mais uma vez na notícia vitoriosa e campeã. Nós agradecemos por receber esse prêmio de um programa tão conceituado igual o seu. Para nós é motivo de honra e uma oportunidade de termos uma visibilidade maior no nosso mercado, tão disputado como é nos dias de hoje. Legal, Jean, você sempre valorizou muito a mensagem da Honda dentro das suas mídias especializadas. Esse é um caminho muito positivo também, não é? Com certeza. O nosso cliente, ele compra emoção, ele compra diversão, ele compra economia de combustível. E nós aliamos isso a um produto da mais alta tecnologia, que é a marca mundialmente conhecida, a Honda. Eu tenho aqui no programa, estou mostrando aí algumas cenas dessa verdadeira máquina. Aliás, eu costumo dizer que é um sonho em duas rodas, não é verdade? Não tenha dúvida, é um dos slogans da Honda, the power of dreams, né? Dê força aos seus sonhos, porque em cima de uma motocicleta muitos sonhos são realizados. Legal, Jean, 2015 está aí. Bom, superações e desafios, mas nós estamos aí para enfrentar, né? Com certeza. Que venham os desafios e estamos aqui para enfrentá-los e superá-los. Bom ter você mais uma vez. Muito obrigado. De forma muito bacana, o primeiro programa mostra uma revista apresentando muitas pessoas competitivas em diversos setores desse mercado de Minas Gerais. Inclusive, eu estou aqui com a Cristiane Mara, curso aprendiz, sistema aprendiz de Barbacena. Cristiane, eu tenho o prazer muito grande em estar conversando com você aqui na TV, porque eu estive presente lá no curso aprendiz, convidando vocês para que vocês pudessem estar presentes nesse momento do final do ano de 2014. Mas ao mesmo tempo eu consegui entender muito mais sobre essa realidade chamada sistema aprendiz. Eu quero te ouvir. No final eu vou te fazer uma pergunta surpreendente, que é sobre uma novidade muito grande. Mas vamos voltar no tempo. Falando do aprendiz e da sua história, me conta. Então, Lagrão, primeiro eu queria te dar os parabéns por todo o evento, que está sempre muito bem organizado. Obrigado. E em relação à história do aprendiz, é uma empresa que já existe há mais de 20 anos. Eu fundei essa empresa quando eu tinha 16 para 17 anos. E hoje, na verdade, ela é uma culminância de várias empresas com um único objetivo, que é educacional. E ali, diversas ações empresariais também, porque você hoje tem um grupo, um grupo empresarial na realidade. Sim. Todas as empresas têm um foco educacional. Então, a gente tem lá na área da gastronomia o restaurante, papelaria, padaria, tudo para envolvimento dos alunos com curso técnico. São setores agregados. Isso, são setores agregados com o objetivo educacional. Legal. Essa revista, ela vai rodar fortemente em Minas Gerais e diversos outros estados brasileiros também. Nós temos aqui cinco páginas mostrando esse trabalho bonito feito na história de vocês. Mas, na verdade, também, nós temos uma notícia muito bacana, muito forte, muito... Digamos, uma notícia que traz uma reflexão sobre essa sua luta, que você sempre buscou realizar, sempre buscou fazer bem feito. Mas hoje, tem uma realidade muito bonita acontecendo. E eu quero que você comente isso aqui. Me conta. Então, o que aconteceu agora foi assim, eu acho que é com muita satisfação que há quatro anos a gente trabalhava o curso técnico à distância. Que, para as particulares, não havia legislação para curso técnico à distância em Minas. E a gente teve a felicidade, foi publicado no Diário Oficial, de ser a primeira da rede particular a ter curso técnico à distância. Uma conquista vitoriosíssima. Maravilhosa, uma grande, maravilhosa. Além de ser uma luta, é um reflexo da notícia educacional para a Barbacena. É, e é o reconhecimento do aprendiz para Minas, para o Brasil. A gente vai ter um reconhecimento aí, não só em Minas, mas em todo o Brasil na área educacional. E isso para toda a equipe é muito importante. Eu fiquei muito orgulhoso em ter vocês na festa do final do ano. A revista está mostrando. Muito feliz em ter você aqui também. E mais do que nunca, eu acho que a sua história está começando nisso tudo. Obrigada. Ambiente de festa. E a gente está mostrando uma reunião com amigos, empresários, parceiros nessa nossa jornada. Bom, eu estou contando aqui com a presença também do doutor Jorge Franklin, do advogado da equipe dos amigos, que também fizeram parte dessa lista de homenageados. Uma festa muito bonita que aconteceu no dia 13 de dezembro passado. Queria te ouvir. E faça aí um resumo dessa história de trabalho, de compromisso e de envolvimento com a sociedade dentro de uma ética muito transparente. Quero te ouvir sobre isso. Nós estamos aqui, não apenas representando o nosso escritório. A gente sente muito feliz que a classe dos advogados tenha sido lembrada. Então é muito importante que num evento desse, em que todas as outras classes são lembradas, que a gente registre a presença importante da advocacia. O advogado realmente é imprescindível à administração da justiça e é um defensor árduo das instituições jurídicas. Então realmente é muito bom saber que a classe dos advogados foi lembrada. E, modestamente, a gente então divide com esses nossos colegas advogados as homenagens prestadas pela imprensa, porque os advogados, juntamente com a imprensa, representam duas ferramentas poderosas para o exercício da cidadania. Eu fui pessoalmente e fui muito bem recebido lá no escritório quando fui fazer o convite para que vocês pudessem representar o segmento nessa nossa festa de final de ano. E eu percebi uma preocupação muito acentuada da sua parte no sentido da ética, no sentido da transparência. Você sempre deixou muito claro para mim, como jornalista, os cuidados que você queria ter sobre a matéria a ser publicada, sobre a informação a ser exibida. Eu achei que tudo aquilo vai ao encontro de uma responsabilidade muito, muito seletiva. É, a gente não... na verdade, a gente não é apenas aquilo que a gente diz. A gente é aquilo que a história da gente registra. Então a gente tem que ter uma história aberta, transparente, que envolve toda uma atividade profissional e toda uma vida. Não se constrói uma história da noite para o dia. Constrói-se uma história durante toda a vida. Então é preciso prezar por essa história. É uma honra a presença de vocês com a gente nessa celebração tão verdadeira. Meu muito obrigado e meus parabéns pela imprensa buscar, resgatar e manter viva a história. O que seríamos de nós se os fatos fossem deletados? É importante a presença da imprensa e esse compromisso dela com a divulgação da verdade e com a produção do bem comum. Bom, é clima de festa, noite onde está acontecendo a entrega da revista, muitas personalidades e uma notícia muito positiva nesse cenário de pessoas que vão escrevendo a própria história. Está aqui o Dr. Bruno Edim, um dos maiores profissionais dessa linguagem da odontologia do momento aqui na cidade. Ô Bruno, é um prazer muito grande ter você aqui porque você se preocupa muito com esse trabalho que você faz. E mais do que nunca um trabalho sério, onde cada dia está conquistando mais esse mercado, consequência que seria tarde. Isso. A gente está trazendo para o Juiz de Fora o que há mais de novo na ortodontia agora. E é importante mostrar a evolução da ortodontia, a evolução da odontologia e mostrar o que está acontecendo de novo no mundo. Então a gente faz congresso no exterior e traz tudo para o Juiz de Fora para mostrar aqui o que a gente tem. Mostrar para a nossa população que a gente tem o melhor em Juiz de Fora. Evoluiu muito. Evoluiu muito a implantodontia e a odontologia em geral. A odontologia em si está evoluindo a cada dia, né? Hoje, implantes a gente faz com carga imediata, pacientes de assais sorrindo de lá. Ortodontia em um ano de tratamento, sem extração dentária. A parte estética, a lente de contato, o clareamento a laser. Hoje, em nossa clínica, nós temos tudo do melhor de ponta de São Paulo ou dos Estados Unidos. Nós temos aqui em Juiz de Fora. E parabéns aí, obrigado por estar presente nessa noite e buscou reconhecer as pessoas evidenciando destaques. Eu que agradeço o troféu. Com apenas R$ 5,00 por mês, você conta com a forma mais segura de chegar ao hospital a qualquer hora. Guardiões Card. É melhor ter. A change in of the season Releasing my last name This girl was healed forever Desarming in the rain A twig snapped in the clearing A glimpse of golden skin My face went in A flash in the night A flash in the night My face went in My face went in A flash in the night Let's bring it back to you and me Natural Life Professional, tornando o mais belo que já é lindo por natureza. Acesse o nosso site e a nossa página do Facebook.